E salve galera do Dicas! E no vídeo de hoje vamos com uma proposta cítrica, na verdade um mix da Boombastic, mas ainda assim com um terceiro elemento para complementar esse mix eu vou falar para vocês. Então roda a vinheta e vamos começar! E antes de começar vamos ao setup do vídeo de hoje. Arguile Viper SV, Filtro Triton Hoover e Pteira Triton X. E lembrando que esse e outros produtos da Triton vocês encontram na Gênio do Oriente e usam nosso cupom para dar uma ajuda em sua compra, vai lá! E agora sim vamos ao assunto do vídeo de hoje! E mais um sabor da Boombastic, dessa vez uma mistura cítrica para vocês que consiste resumidamente em laranja e limão. Mas será que é equilibrado? Será que puxa mais para laranja, mais para limão? Já chego lá, calma o coração! Mas antes vamos falar aqui do cheirinho, coisa boa, coisa fina. Pessoal, quando eu sinto o aroma bem próximo aqui do pacotinho já de cara vem um pouquinho de refrescância, mas predomina a parte cítrica da laranja. O limão eu sinto mais uma proximidade assim com casca e a laranja para vocês entenderem a proximidade do que eu encontro aqui, lembra assim como se fosse um fanta laranja, mais puxado assim para um suco, algo nesse sentido, não necessariamente como se você tivesse acabado de cortar uma laranja. E aí sobre o preparo, é a coisa mais fácil fazer preparo de Boombastic. Acho que nunca na história das gravações de Boombastic alguém veio me perguntar, Joe, estou com dificuldade de preparar Boombastic. Mas como é que é? É só por cima do Roche fazer assim e vai, pronto, não tem erro. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês. Usamos aí o Roche Nefts modelo 7 e simplesmente vai distribuindo em toda a cuba da forma que caindo ali, você já vai deixando. E no final, a única coisa é só você ajeitar um pouco com a ponta dos dedos para ficar bem espalhado, bem nivelado. Porque Boombastic não tem essa de mais prensado, mais soltinho. Da forma que você organizar ali está excelente, vai responder muito bem. E para finalizar, na furação padrão usando alumínio Nefts, três fileiras de furos grandes sem furo pequeno entre elas. Lembrando que Boombastic tem uma boa resistência a calor. Então tudo indica a ter mais duração, você vai ter um tempinho de sessão e considerável. Obviamente, desde que você use um bom carvão e hoje estamos utilizando três pecinhas de carvão Rainbow Bees, formato retangular. Então vamos lá galera, parte do sabor, volume de fumaça e falar para vocês como é que tá. Só lembrando que a Boombastic tem um tempo de pré-aquecimento um pouquinho maior comparado às outras marcas, porque aqui não temos tabaco. Produto orgânico, naturalzinho, sem tabaco. Vamos lá, bora! Então vamos lá galera, a parte do sabor. Aqui ao contrário do cheiro, por exemplo, eu já consigo encontrar um pouco mais de proximidade com casca de laranja. Como se você pegou aquela laranjinha, você tá lá ó, cortou na meiuca, você vai lá, você pega um pouquinho da casca, você sente um pouquinho desse toque da casca mesmo. A parte do limão, eu vou sentindo bem aos poucos quando eu vou soltando uma parte mais cítrica, puxando para esse lado do limão verde mesmo. E tem uma refrescância que aparece muito bem, mas muito bem mesmo. Se eu puder definir proporções para vocês, digamos que tem em torno aí de uns 40% de refrescância, uns 30 vai. Vamos deixar no meio termo, digamos assim. Mas sem roubar o resultado das outras duas frutas. Porque é um sabor frutado, mas é interessante ter um toque de refrescância para aqueles dias quentes, porque daí dá uma amenizada. Vou dar mais umas puxadas aqui. Galera, para quem gosta de laranja, tem bastante intensidade. Mas vai mudando ao decorrer da sessão. É interessante essa experiência também com a Bombesque, que no início você vai ter uma percepção da laranja aparecendo muito bem. Mas ao decorrer da sessão, conforme vai diminuindo os carvões, conforme vai dando essa ressecada ali nas minhoquinhas, que a gente chama assim, você vai sentindo um pouco mais a predominância do limão. Então ele tem essas nuances durante a sessão. É um sabor bem gostoso. É leve, obviamente, como eu falei para vocês, por não ser tabaco. Então é muito tranquilo, não dá nada de mal estar, nada de tontura. E você faz tranquilamente uma sessão de uma hora, uma hora e vinte. Demora um pouco no pré-aquecimento, como eu falei para vocês, mas consequentemente você tem mais tempo de sessão. Quando você faz aqui o aquecimento de forma correta, vai embora. Não tem tempo ruim. Então, resumindo para vocês, vou deixar um dezinho sim, que atende a proposta. Tem laranja, tem limão e tem o frescor para dar uma quebra nisso tudo. Frescor é sempre bem-vindo aí. Então, recomendo que vocês testem. E esse e outros sabores da Bumbesk que vocês encontram no Essências.io e usam o nosso cupom para dar uma ajuda em sua compra. Vai lá. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Que tenha tirado suas dúvidas a respeito de Orange Lemon da Bumbesk. Tá com dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou respondendo vocês. E ainda não é inscrito? Clica na logo do Dicas, que está aparecendo aqui. Só clica. A opção de inscrever-se. E conferir na lateralzinha aqui, ó, dois videozinhos que estamos sugerindo. Então é isso, galera. Até uma próxima. Tamo junto. E é nóis!